Eu vou botar o dubb no teto do busão. Será que vai dar certo isso daqui? Vai, 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 vai. Vai dar merda. Eita. A galera da Auto Super, ACF, todo mundo, velho. Então vem os moleque no poço da Europa. Caralho, tá sério, né, guri? Meu, coisa linda, né, meu? Ainda desde o Petro Oeste tá viajando, né? Aí é foda. Eu não posso aparecer no vídeo hoje. Por que não? Eu tô com quase a mesma roupa do último ano. Ah, ninguém sabe. Mano, ó, tá com 0,08 de pressão ainda. Mas acho que já tem mais de 250 rodas. Tá, tá tensão pra andar. Não, vai vir forte. A gente forjou tudo. Então, mano, vamos andar com uns 2kg. Só tô amaciando porque é tudo novo, tá ligado? E o MX8 tá lá também, mano. Tô esperando chegar umas peças da gringa. Vela, bobina, cabo, porque ele tá dando uma falhada e não tem aqui, então a gente tá esperando chegar. Maravilha, balada sobre rodas. Ah, não. Vamos, 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 vamos. O Carvejo é um processo. Vou dar de Lexus agora. Olha isso. Renato da Carvejo, rapeiro. Você é retardado. Até o Edialimbol tá ali, velho. Não, nem quiser. O outro motorista ali pro Zambalada falando que viu numa live. Que tenta ir dar um beck assim pra gente... Conte, tio, fala. Qual é a sua proposta pro Dumb? Eu vou botar o Dumb no teto do busão. Eu olhei, aí eu vi o... Eu vi a Renata. Eu olhei pra cima, ACF em rapeiro. Olho pra baixo e mostrei o spin. Que aleatório, velho. Que aleatório, velho. Vamos ver o que tá calibrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bora, Dumb. Você nem gosta, né, tio? Será que dá ruim eu te plantar embranado, velho? Relaxa. Pior que tá não fica, tio. Com licença, tô atropelando, meu. Meu, pitou no meu pé. É, meu. Será que vai dar certo isso daqui? Vai, ô. Melhor estraga. Vamos pro Dumb no teto, lá. Igual os caras tavam. Pega desse lado que eu pego daqui, ó. Ô, tá tudo certo pra dar errado isso daqui, velho. Causando prejuízo na Avenida Europa. Caralho, vai ter que parar essa rua que o Buda vai entrar, mano. Peraí, que o cadeirante precisa atravessar. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai que a gente vai subir o Buda. Não, o cadeirante nesse caso não é a preferência. Nossa, que pesado. Que pesado. Ô, se prepara que vai dar muito ruim. Vai, porra. Vai, porra. Abre aí. Abre aí, vai, vai, vai. Abre aí, bro. Cadê? Ô, Renata. Filha da fúbio. Cadê? Volta, desgraça. Ah, puxa ali. Puxa ali. Vai fazer o quê? Vai sair correndo o Dumb, caralho. Vai, Deus. Eu venho na fúbio. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, está aí. Vai, caralho. Minha perna vai falhar. Vai, porra. Não vai, porra. Vai quebrar a perna do Dumb aí. Caralho. Merda. Vai dar merda. Vai, espira, caralho. Não, vai não. Foi, foi. Agora já foi. Pera, pera. Sem colocar ali. Aê, porra. Ih, não passa, caralho. Não passa. Não passa. Tira isso aqui. Não, não. Ele não... Não tira, caralho. Senta o Dumb aí que eu passo a cadeira depois. Vem, Dumb. Vai, vai, vai. É pra gente ajudar lá, caralho. Sério? Tem que ser no colo. Ai, caralho. Assim? É. Eu não vou ter jeitozinho, mas vamos. Já falei que vai dar merda. É bom que ele passou a mina, Dumb. Caralho. Olha isso. O Dumb tá dançando. Você sabe que tipo de música ele vai dançar hoje? Qual? Dumb step. Põe ele na cadeira pra ele não ficar parado. Taca o Skrillex aí que ele vai dançar. Escreve a cadeira que dói pra caralho. Eu tava gravando quieto. Fingiram demência e falaram que eu tinha trazido ele pra casa. Vocês pararam, eu fui pro outro lado. Você é o mascote dos caras que a gente tá com vazio. Nossa, velho. Olha isso. Virou pit stop. A T2SF já tá fazendo remap já. Aqui é gravado. Vamos lá mais. Ô. Tá ficando não pra gravar. Eu tô ouvindo. 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 Eu tava vindo em casa gravando videogame, velho. No canal de game. Aí caiu a internet. Eu falei, ah, só vai voltar de bagulho. Ai, que deu. Podia tá em casa. Eu tô gostoso. Um passo em calça. Muito bom. Ô, Jack. Oi. Sabia que o Dub quando ele joga um jogo, ele não tem problema de travar? Ele não tem lag nenhum. Karol, não dá ideia. Não dá ideia. Quando você imaginar uma CF ia te colocar dentro do museu. Não, e ele com todo aquele físico de grilo. É, isso. Eu só falei, vai da merda, eu vou pro hospital. Enquanto ele me subia, eu fiquei na cabeça, tá? O nó de julho é aqui em cima. Será que o Uber? Não. Fala de rir, mozé. Vai, vai, ressona aí, caralho. Vai, 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 vai. Vai, vai, a galera que tá ficando. Já tomou galera aqui fora do busão agora, né? Virou um meme, hein? Ah, não, velho. Esse é um teste. Ô, cara. Vai. O Dub pulou a catraca do busão. Um pouquinho de ajuda, assim. Ô, um pouquinho só. Ó, já vem sempre aí. Ô, Maru, como é que você subiu o nome? Deu um boneca grata, cara. Caralho, que dá. Ai, senhor. Eu vou ver se a perda. Tá vendo? O Dub foi colocatório. Mano. Porra, eu tinha... Eu te prestava dois reais pra você pagar, cara. Mano, que aleatório, velho. Você vai ligar o carro aí, já sabe, né? Vai embora. Tá vendo, vai. Sai dessa. Vai embora. Mas, bom. Eu vou começar a chamar a galera. Aqui, Bécio. Oi? A ideia é que os caras vêm, me tiram do meu trabalho, me colocam no ônibus e vai embora. Não tem mais ninguém no busão, tá? Eu ia te deixar sozinho aqui. Ele não pode tomar mais a catraca agora, sozinho. É, é verdade. Foi por isso que tiraram. Exato. Agora... Olha isso, mano. O uso é muito baixo. É. E aí, tá? Então te chamando de peidola, velho. É, que peidola, velho. Valeu. Ó, o Dub não vai claro. E a cadeira do bolho, tá no ônibus. Não quebra, não. Ah, caramba. E aí, peidola? Peidola é ótimo. Peidola é foda, velho. Olha isso, mano. A galera da Autosuper, ACF, todo mundo, velho. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Ô, faz um favor aí, né? né? Dá uma levantadinha, pô. Fez o cara agachar. Tá pensando em ver um palco, né? Sim. Valeu, valeu, velho. Então, estamos juntos, velho. Eu ponho vocês, vocês fios. Eu vi você lá também, no nosso dele, hein? É, ele é o meu paga-palco. Ele é o meu paga-palco. Velho ceboso no caralho. Filho meu, aqui eu não tô com ele. Eu não tô sem coragem. O velho da lancha é o cabelo. Se eu tiver um filho com ele e meu filho é na de supra, eu tá bom. É, o caralho da lancha. Ô, já dá pra te puxar na cadeira, hein? Você sabe o que é uma coleira? É uma coleira, Dope. Levar o Dope passeando. Olha que da hora. Que da hora, obrigado, cantão. Obrigado. Vai testar. Vai testar aqui, ó, se quiser. O Instagram do meu carro aqui, ó. O meu carro é do meu irmão. A maior coisa é ele assim, eu mexo. Um Golf TSI. Eu fiz escape lá na FBO. Os caras são bravos. É, não tem jeito. Realmente tem que ser lá. Com o Inox lá. Top, velho. Topzinho é meta, mano. É, É... Eu estou dizendo... ...